Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo mármore de aveia super fácil, saudável, gostoso e uma receita muito prática Em uma bacia junte os 3 ovos grandes 115 gramas de açúcar 85 gramas de óleo de sua preferência Misture muito bem utilizando um fouet Não é necessário utilizar batedeira Se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos E lembra de deixar o seu like no vídeo que é muito importante para apoiar o nosso trabalho Em seguida vamos adicionar 95 gramas de farinha de aveia 90 gramas de farinha de arroz branco 35 gramas de amido de milho E uma pitada de sal Vamos misturar muito bem até incorporar todos esses secos aos líquidos E obter uma mistura homogênea A massa vai ficar assim, bem densa e pesada Em seguida vamos adicionar 60 gramas de leite vegetal de sua preferência Eu utilizei leite de coco E vamos misturar para incorporar esse leite à nossa massa Depois de bem misturado, adicione uma colher de sopa de fermento em pó E incorpore esse fermento na massa Vamos separar agora um terço dessa massa em uma outra tigela Aqui vamos misturar o cacau em pó Para fazer a nossa massa de chocolate e dar o efeito marmorizado no bolo Estou utilizando 15 gramas de cacau em pó 100% Mas pode ser utilizado o 70% ou até o 50% se você preferir Misture muito bem Já temos as nossas duas massas aqui preparadas para montar o nosso bolo Untei uma assadeira de 20 cm com óleo e farinha de arroz Despejo metade da nossa massa branca no fundo da forma E por cima toda a nossa massa de chocolate Não tem segredo, é só despejar a massa de chocolate por cima da massa branca Até finalizar toda a massa E para finalizar, despejo o restante da massa branca por cima da massa de chocolate Isso vai dar um efeito lindo no nosso bolo Dê leve batidas na forma sobre a mesa para retirar o ar que tenha formado por baixo E leve para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos Hoje eu vou te mostrar onde fica a bendita descrição do vídeo que eu falo em todos os meus vídeos Vem ver Primeiro você vai abrir o seu aplicativo do YouTube aí no seu celular ou computador Na hora que você encontrar a receita que você quer fazer Identifique onde está o título da receita Ou seja, logo abaixo do vídeo você vai ver o título da receita Um pouquinho mais abaixo você vai ver escrito mais É um botãozinho bem pequenininho Você toca nesse mais E já vai começar a abrir a tal descrição do vídeo Ali embaixo tem outro mais Se a descrição for muito longa Você vai ver esse mais aí embaixo Então toca nele e o restante da descrição vai ser aberto Prontinho, aí está A tal descrição do vídeo que todo mundo fala aqui no YouTube Fácil, né? Depois de mais ou menos uns 45 minutos nosso bolo já está assado Vou deixar ele esfriando um pouquinho sobre uma grade Por mais ou menos 10 a 15 minutos E depois é só desenformar E servir Dá uma olhada que bolo lindo Macio E esse efeito memorizado deixa ele ainda muito mais charmoso Conta pra mim se você gostou desse bolo E se você vai fazer Vou deixar aqui no final desse vídeo mais duas sugestões de receitas de bolos Que você também vai adorar Deliciosos e saudáveis Lembra de deixar o seu like nesse vídeo Que é muito importante Pra apoiar o meu trabalho E pra que eu saiba que você está curtindo nossas receitas Te vejo em breve Beijinhos da Pri Tchau 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 Tchau